Olá meus amigos, eu sou a Manuaciloto e vou mostrar para vocês como foi o nosso almoço de domingo. Eu fiz lombo de bacalhau assado na airfryer com legumes do jeito que a minha filha, meu genro e a minha nora gostam. Fiz bacalhau cozido com legumes para o meu marido que adora bacalhau. Assim, ele gosta com alho, vinagre balsâmico e azeite. É um molho preparado para ele comer este bacalhau. Aqui, cada um tem um gosto e o meu filho queria caldeirada de bacalhau. Então, fiz a caldeirada de bacalhau também. O meu filho adora esse tipo de bacalhau e eu não poderia deixar de fazer, não é? E para quem não gosta de bacalhau, eu e os meus netos, teve filé de tilápia assado no forno que a minha filha fez. Vai estar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de cada prato. E não poderia faltar a sobremesa. Aí eu fiz brigadeiro branco com uvas verdes, sem semente para a clarinha que gosta. E para nós fiz bolo na travessa de abacaxi com coco. E eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar junto com minha família. Foi um almoço maravilhoso com meus filhos, marido, genro, nora, netos. Uma delícia. E eu vou deixar o link destas delícias na descrição do vídeo. Espero que vocês vejam e façam, porque é realmente delicioso. Tudo é perfeito. Beijinho grande a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Gratidão a Deus por tudo, por estar aqui. E o ano que vem, espero voltar. Tchau. 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 Tchau.